Olá queridos, muito bom dia, graças a paz, eu sou o pastor Oswaldo Lobo e vamos começar o nosso dia orando ao Senhor. Estou aqui com a pastora Fabíola Lobo que vai dar uma palavra para você. Oi pessoal, bom dia, bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos, a paz do Senhor seja sobre a tua vida nessa manhã e hoje nós vamos orar abençoando seus filhos, pastor Lobo vai nos direcionar em oração, vai nos ensinar como proceder e como fazer essa bênção sobre a vida dos nossos filhos, da nossa família, da nossa casa. A bênção é um princípio de Deus para que a bondade, o favor dos céus se multiplique, existe uma bênção multiplicadora para você fazer sobre a sua vida, para fazer sobre a sua família, para fazer sobre a vida dos seus filhos. E eu quero pedir para a pastora Fabíola ler o texto que está em Gênesis, capítulo 12, que é um chamado para que Abraão abençoe as nações. Amém, acompanha aí, não sei se você vai poder acompanhar agora, mas pega esse tempo de oração agora, se é quiete para ouvir, vai ser tão importante, tão abençoador essa palavra e lá no livro de Gênesis, capítulo 12, de 1 a 3 diz assim, então o Senhor disse a Abraão, sai da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai e vá para a terra que eu lhe mostrarei, farei de você um grande povo e o abençoarei, tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem e por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. A Bíblia diz que para que você seja abençoado, você deve seguir a direção do Senhor, deixe o que você é, larga a tua parentela e a casa dos teus pais. Tem muita gente que não consegue ser abençoado porque fica debaixo de uma palavra de maldição, de praga que seus pais disseram. O desejo de Deus é que a gente creia na promessa dele e que a gente cresça. Eu farei de ti um grande povo. Se você seguir o destino do Senhor, largar aquilo que você viveu no passado, para começar algo novo na tua vida, Deus vai fazer de você uma pessoa nova, vai te dar uma história nova. Você precisa romper com todas aquelas pragas, expressões malditas que foram lançadas contra a tua vida. Assim também, você deve cuidar com a sua língua para que você não continue amaldiçoando as tuas gerações. A Bíblia diz, eu o abençoarei. Ou seja, você deve contar com o favor de Deus. Quando você orar, você deve orar com fé. Quando você orar, você tem que lembrar que você está combinando com Deus e Deus, ele vai responder a tua oração. Eu o abençoarei. Eu vou expandir o seu nome. Deixe Deus prestigiar você. Seu nome será famoso. Ele pega o nome de Abraão. Ele diz assim, teu nome não vai ser mais Abraão, vai ser Abraão. Abraão era um nome limitado, significava não pai. Ele fala assim, você vai ser pai de multidões. Por pai de nações te colocarei. Então é importante você entender, quando você pede a benção de Deus sobre sua vida, sobre a vida do seu filho. Você abençoa. Você está trazendo a multiplicação do Senhor, as promessas do Senhor, a benção do Senhor sobre a sua vida. A Bíblia diz, você abençoará outras pessoas. A tua benção, ela vai ser compartilhada, ela vai ser transbordante. A tua benção, ela vai alcançar pessoas. A benção de Deus na tua vida, não é pra você guardar pra você. É pra você repartir com os outros. Eu abençoarei aqueles que você abençoar. Então você precisa crer nisso. Na hora que você colocar a tua mão sobre os teus filhos, na hora que você colocar a tua mão, vou até mudar aqui sobre os teus negócios, tua empresa, no teu consultório, na tua escola, onde que é que você não tem os negócios, na tua mercearia, aonde você que você for, quando você colocar a mão e abençoar, a promessa de Deus é, eu vou abençoar os que você abençoar. Ou seja, compartilhe, reparta o abenço que você tem, multiplicando sobre a vida dos outros. Ele fala que Deus vai recompensar teus aliados. Eu abençoarei aqueles que te abençoarem. Então tem muita gente que pensa assim, que Deus, quando alguém faz um favor pra você, que vai ficar só ali. Não, Deus, ele acaba recompensando aqueles que te ajudam, que te socorrem. E mais do que isso, Deus é contra os seus inimigos. Deus reage e defende você. Deus reage e defende a sua vida. Eu amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Então tem muita gente chorando, ah, porque fulano me fez mal, fulano falou mal de mim. Querido, ele tá entrando em rota de colisão contra Deus. Você imagina? Um Deus que te defende, que te abençoa, diz assim, olha, eu vou abençoar os que te abençoarem. Mas também, quem te amaldiçoar vai cair num lugar que ele não quer cair, não. Que eu amaldiçoarei aqueles que te... Imagina você contar com a maldição que vem do Senhor? Então isso é muito complicado. Então, gente, lembre disso, que é por meio de você que Deus vai abençoar a família. É por meio de ti que eu abençoarei todas as famílias da terra. Todos vão ser beneficiados pela bênção que tá sobre você. Então não deixe de compartilhar isso. Eu quero orar com você, quero ensinar você a orar pela tua família, pelos teus filhos. E você pode pegar essa bênção depois, anotar ela e compartilhar com as pessoas. Amém? Oi, gente. Um rápido intervalo. Você que ainda não é membro, seja membro do canal pra nos abençoar. Dá um like, compartilha. E se você quer crescer em libertação e batalha espiritual, vai lá na nossa loja, www.institutoexodo.com. Os nossos livros estão lá, que vão fazer você crescer nessa área e se tornar um valente na batalha. Deus te abençoe. Diz assim, Senhor meu Deus e meu Pai, em nome do teu Filho Jesus, eu creio que eu tenho recebido contínua bênção dos altos céus. O Senhor tem se deleitado com a minha vida e tem abençoado a minha herança e o fruto do meu ventre. O Senhor tem sido minha fortaleza e a minha descendência vai se multiplicar, diga assim, como o pó da terra. Eu quero abençoar a vida do meu filho, eu quero abençoar a minha descendência e declarar aqui que eles vão se estender à direita, à esquerda, do ocidente ao oriente, acima e abaixo. Sempre se contarão com o favor do Senhor. Eu pego a bênção sobre a minha vida e eu derramo sobre a vida do meu filho. Eu retiro palavras de praga, de maldição, expressões inúteis que eu lancei contra eles. No dia do sofrimento, no dia do meu nervosismo, no dia da minha ira, do meu descontrole, eu quero retirar essas palavras. Ainda que meus filhos não estejam mais em mim ou na minha casa, eu quero lançar agora, no mundo espiritual. Uma palavra contrária a toda expressão de maldição, o abençoando em nome de Jesus. Eu quero pedir que a família dos meus filhos, a herança dos meus filhos, terão alegria no Senhor, serão obedientes em honra e a bênção do Senhor fará com que tudo seja bem com eles, tudo ocorra para o bem deles. Que eles tenham dias de fartura, de vidas de paz e alegria sobre a face da terra. Eu, em nome de Jesus, quero convidar o Senhor Jesus para salvar aqueles que estão afastados, desviados, perdidos, envolvidos com drogas, com vícios, envolvidos com a perdição desse mundo. Eu quero pedir que o Senhor os proteja, que o Senhor não desista da salvação dos meus filhos, ainda que eles estejam um Senhor, que eles jamais se desviem para a direita e para a esquerda. Eu quero convidar o Senhor para que o Senhor participe dos sonhos da minha descendência. É o Senhor que tem os feito habitar em segurança. Eu estabeleço sobre a vida da minha descendência um pacto que eles vão fazer com Deus e eu sei que o meu Deus vai proteger a minha família com uma aliança de amor, com uma aliança de paz, os netos dos meus netos, até a minha milésima geração. Eu quero, em nome de Jesus, declarar que os meus filhos, eles são como ramos da oriveira, que se multiplicam, que crescem ao redor da mesa, que o Senhor abençoará e derramará sobre minha descendência, da unção de vida eterna, que vem escorrendo fartamente do trono de Deus, sobre todas as minhas gerações. Eu quero, em nome de Jesus, declarar que nunca vai deixar de ter na minha descendência pessoas que amem a Deus, pessoas que sirvam a Deus, pessoas que andem nos caminhos de Deus. Eu quero concordar aqui que os exércitos celestiais, os anjos do Senhor, já receberam ordens para guardar o futuro da minha herança. Eu sei que meus filhos serão abençoados, porque temerão ao Senhor e os planos de Deus para a minha família. Nunca serão frustrados. Eu coloco a armadura de Deus sobre minha descendência e eu retiro toda a fortaleza das trevas, toda a operação de Satanás e seus demônios, que jamais tocarão, nem ameaçarão a minha família, com nenhum ataque, em nome de Jesus. Eu os abençoo assim, abençoo em nome de Jesus. Amém, queridos. Amém, amém, amém. Pai, em nome do teu filho Jesus. Deus, nós recebemos essa palavra, Pai, e nós tomamos ela com fé, com força, guardamos nosso coração e recebemos, Deus, realmente essa benção do Senhor, essa palavra que nos abençoa, abençoa a nossa família, a nossa casa, os nossos filhos, Pai. Senhor, eu quero colocar a vida de cada um que está nos acompanhando agora, pedir que a tua mão, teu Espírito Santo, esteja fazendo algo novo, especial na vida deles, na sua família, seu lar seja abençoado, que eles sejam muito abençoados, muito prósperos e que eles em todo o tempo sintam a mão poderosa do Senhor sobre a sua vida. Nós abençoamos Deus as suas finanças, nós abençoamos seus casamentos, a sua vida, aqueles que são casados, aqueles que estão sozinhos, nós abençoamos a sua vida emocional, profissional, financeira, nós abençoamos, liberamos uma palavra de bênção sobre a sua saúde, sobre as suas finanças, sobre os seus recursos, tudo, Pai, em nome de Jesus, nós declaramos que está tudo abençoado em nome de Jesus, Deus. Amém, queridos, amém. Amém, recebe aí com fé. Se você gosta da mensagem, se inscreva no canal, deixe teu like, aperte o sininho para você receber as recomendações. Se você quiser aprofundar muito nessa área de libertação, batalha espiritual e cura da alma, aproveite. Esse mês nós temos uma promoção no Instituto Êxodo, cursos.pastolobo.com. São cursos de libertação, batalha espiritual e guerra espiritual e cura da alma. E todos os cursos, eles estão com desconto de 50%. Na página de pagamento, você deve escrever a palavra Êxodos 2021. Tudo junto, Êxodos é com a letra U-S. Êxodos 2021, tudo junto. E aproveite esse tempo na plataforma cursos.pastolobo.com. E os nossos livros que vão te abençoar e vão te preparar para a guerra espiritual estão na loja www.institutoesodos.com. Deus te abençoe e compartilhe essa mensagem para que mais pessoas sejam abençoadas. Fica com Deus e tenha um bom dia. Fique na paz, querido. Deus abençoe.